Você sabia que tatuagem não pode ser motivo de reprovação em concurso público? O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a proibição de tatuagens para candidatos a cargos públicos estabelecida em leis e editais de concursos públicos. A proibição só é admitida quando a mensagem violar leis, exaltar organizações criminosas, pregar qualquer tipo de preconceito, consumo de drogas ou prática de crimes. Tatuagem é liberdade de expressão e não impede a aprovação em concurso público. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com.br mpfederal.